Se for importante, volta Tantas voltas fazem doer Eu não sou de quem me prende Nem tão pouco de prender Quem me prende eu não entendo Prender é quase morrer São tantas voltas que damos Por cada volta trocada Volto face a desengano Estamos de voltas contadas Se for importante, volta Se não for, não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Se for importante, volta Se não for, não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Vai da volta que é tristeza Revira a volta, alegria Da vida fica a certeza Que as voltas são como os dias Se há partida, cada volta Tem outra volta que traz Se for importante, volta Se não for, tanto me faz Se for importante, volta Se não for, não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas, volta E as voltas fazem doer Se for importante, volta Se for importante, volta Se não for, não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Com a vida dá-nos 2 Se for importante, volta 2 Amém.